MÚSICA MÚSICA Dê moral pro companheiro, se ele errar dá moral pra ele Bate, rapaziada Bora Jogamos a Copa Boa Jogamos Na moral Pressionar a rapaziada Não deixar os caras fazerem a transição Passamos Fora Corte 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 Olha pra mim MÚSICA É mais uma etapa De Voltar os gramados Que se Deus quiser Logo estará disponível Pra voltar a jogar Cara Principalmente minha família Minha família me ajudou bastante Passei um tempo em Natal com minha família Com minha Namorada Meu menino Foi esse tempo Que me ajudou muito Falar um pouco do departamento do Cruzeiro Só tenho a agradecer aos profissionais do Cruzeiro É uma gratidão enorme Só tenho a agradecer mesmo Com certeza Vamos correr atrás do tempo perdido Pra voltar ainda mais forte E ajudar o Cruzeiro da melhor forma Para voltar ainda mais forte Para voltar ainda mais forte Coisas Tchau Tchau